Conta um pouco do seu trauma na infância que fez você ficar cega. Cara, eu vou contar. Contarei sim. Inclusive, eu quero agradecer o seu comentário e de todas as pessoas que comentaram nesse vídeo. Foi algo muito maravilhoso saber que vocês se interessaram pela minha história, tá? Bom, senta que eu ouvi a história. Na verdade, eu tive vários traumas na infância que encadearam, mas houve o estopim, aquele que realmente foi o dia em que foi o acontecido de tudo. Bom, eu acredito que eu tinha por volta de seis anos. Eu estudava numa escola regular, particular na época que meu pai pagava. Eu sempre tive poucas condições financeiras, mas o meu pai quis pagar essa escola pra mim não ir pra uma escola pra pessoas cegas, porque na época ele não aceitava que eu tinha deficiência visual. E foi um dos motivos de muita briga entre ele e a minha mãe, inclusive na época do próprio vício que ele acabou tendo. Ele começou a beber socialmente e depois ele começou a beber todos os dias, quando saia do trabalho e quando ele chegava em casa já vinha brigando com a gente, com a minha mãe, com os meus irmãos. Foi uma loucura, uma loucura mesmo. E vamos lá. Um dia fatídico, eu estava na escola, sempre tive alguns colegas que não eram colegas, que eram pessoas que gostavam de zoar comigo, só que na época eu como criança, inocentemente, achava que quando uma pessoa se aproximava de mim de forma amigável, queria brincar comigo, era porque gostava de mim. E assim, não culpo as crianças hoje em dia, tá? Essas crianças. Eu sei que isso é reflexo de muitas coisas, inclusive dos próprios adultos, né? Então, a gente sabe que as pessoas, no geral, nas comunidades ou nos interiores, nos cantos, no geral, quando tem que se viver em um número maior de pessoas, em um conjunto ali, acabam tendo certos preconceitos, falam das vidas das pessoas e isso acaba repassando para as crianças. E assim, voltando aqui à história, senão eu vou me perder e acabo o vídeo, eu não termino, termino de contar. Em um dado momento, eu fui convidada para brincar de esconde-esconde com as crianças na escola e eu fui, sendo que eu sempre era... eu era tratada com um certo preconceito, fazia uma equipe bullying comigo em alguns momentos, hoje falam que é bullying, na época a gente não tinha nome para isso, em outros momentos. Mas eu aceitei porque, nossa, eu estou querendo ser minhas amigas, que legal, finalmente eu vou ter amigas e tudo. E fui brincar de esconde-esconde. Eu não sei quem foi, qual foi, enfim, quem foi a criança que fez, mas me escondi dentro de um local onde guardavam as coisas para... tipo um almoxarifado da escola e me escondi lá. Aí uma criança veio e trancou a porta por fora e eu fiquei trancada. Isso foi uma hora do intervalo. O intervalo acabou, eu não consegui sair, fiquei lá chorando com medo, eu tinha muito medo de escuro. E lá estava escuro, tá? Eu me escondi lá porque era um ótimo lugar para se esconder. Mas, enfim. E eu fiquei lá chorando, não sei quanto tempo, eu sei que depois de um tempo uma moça veio buscar alguma coisa dentro desse quarto e me viu lá chorando. Quando eu cheguei na sala, a professora ainda me deu um carãozinho porque eu tinha demorado demais, que já estava no final da aula, não sabia o que eu estava fazendo. E aí foi que a moça lá da limpeza explicou que eu tinha sido trancada dentro do quartinho e tudo. Beleza. Aí que eles foram se preocupar e tudo e tal. Beleza. Ninguém soube quem foi que eles tinham me trancado. Só sabiam quem eram as pessoas que tinham me chamado para brincar de esconde-esconde. Beleza. Fui para casa, meio triste, como sempre. Era uma coisa recorrente na minha vida de sempre acontecer esse tipo de coisa relacionada à minha pessoa. E aí fui para casa. Dormi um pouquinho, acordei, eu fazia um reforço no projeto social por volta de umas 3 horas da tarde. Minha mãe me levou para esse reforço. Aí ao chegar lá, eu fui para o lanche e tudo. Quando terminei o lanche, no final do reforço, eu acabei esbarrando no copo de mingau de uma outra criança que derramou no chão. Mas não porque eu quis, porque eu não tinha visto. E aí veio uma senhora lá que foi limpar e começou a gritar, dizendo que lá não era lugar para cego, que essas coisas só aconteciam ali porque aceitavam qualquer pessoa. Na época, eu fiquei muito triste com isso. Me levaram para casa, os colegas que eu tinha na época, só que minha visão começava a ficar embaçada. Era recorrente a minha visão ficar embaçada e voltar. Só que nesse dia não voltou e eu comecei a procurar o portão pela parede, né, da minha casa para entrar. E nisso, meu pai e minha mãe já estavam brigando já. Quando eu cheguei em casa, já estavam brigando, como sempre. Mas quando a minha mãe me viu procurando o portão com as mãos, ela se desesperou. E o meu pai começou a brigar mais com ela. Eu não sei qual era o motivo da briga realmente nesse dia, quando eu cheguei. Eu sei que quando voltou, foi o motivo, foi eu. E depois a pressão da minha mãe subiu e ela meio que desmaiou. Eu me desesperei. Foi a minha última visão de alguma coisa que eu realmente vi com cores e tudo mais, sabe? E foi meio punk naquele momento. Ela foi levada para o hospital, minha tia me levou para a casa dela, meu pai ficou brigando na rua, bêbado, enfim. E quando... Depois disso, a minha visão nunca mais foi a mesma. Eu comecei a ver revoltos somente. Eu sabia que tinha as pessoas lá, mas ficava num negócio meio embaçado, meio nublado. Então, eu comecei a tentar me basear pelo que eu ouvia e pelo que eu pegava. Então, eu nunca enxerguei perfeitamente. Eu enxergava de lado. Quando alguém me pedia para olhar para ela, eu fazia assim. Né? Mas foi ficando pior. Aquela nublagem não passou daquela vez. E... Por isso que eu falei que eu não sei como eu fiquei ou quando eu fiquei cega de vez. né? Porque eu via vultos depois disso. E eu comecei a fechar os olhos para mim não ver muita coisa. Porque isso atrapalhava. Esses vultos me atrapalhavam para fazer as coisas. E aí eu fui para a escola especial. Lá eles fizeram bastante tratamentos comigo para ver como estava o meu campo de visão. E eu fui para o braile. E aí eu tive uma grande recusa ao aceitar a bengala. Porque o meu pai não aceitava uma pessoa cega. e a bengala era sinônimo de que eu estava cega. Eu não queria ser ruim. Porque para mim ser cega era ser ruim. Porque meu pai achava isso. Minha mãe e meu pai brigavam por isso. meio louco de adaptação naquela época. Mas não porque eu sentia isso. Era porque os outros me faziam sentir assim. Sabe? Minha mãe ela está bem. Gente, meu pai hoje em dia me aceita como pessoa cega. Minha mãe também sempre me aceitou. Mas essa questão esse processo teve muita coisa para acontecer esse aceitamento. Então se vocês quiserem saber como foi esse processo a continuação dessa história pode deixar aí nos comentários que eu com certeza irei respondê-los. Tá bom? Aos poucos mas eu irei responder. E desculpa a minha voz porque todo dia de manhã eu fico rinitizada. Aí é complicado.